Muito aguardada pela população, a ponte sobre o Rio Madeira levou 4 anos para ser concluída e ainda não ficou pronta completamente. A ponte possui 495 metros de comprimento e custou 270 milhões de reais. Porém, ainda falta iluminação, situação que pode comprometer a segurança de quem passa por aqui. Só para se ter uma ideia da escuridão no local, nosso cinegrafista desligou a iluminação da câmera para registrar como é a visão de quem precisa atravessar a pé ou de bicicleta pela ponte. Olha só esta outra imagem. Esta mulher desaparece completamente na escuridão, depois de dar apenas alguns passos da nossa câmera. Esta outra jovem não teve coragem de seguir de moto para encontrar o marido que estava em cima da ponte. Ela preferiu deixar a moto estacionada e seguir a pé. Eu sinto, acho que não só eu, mas a da população que atravessa aqui, né? Porque é muito escuro mesmo. Mas nem todos têm o mesmo cuidado. Encontramos várias pessoas paradas em cima da ponte. Algumas deixam a moto estacionada ao lado da passarela. Enquanto ficam conversando no local reservado para a passagem de pedestres. Um perigo, já que a moto só pode ser vista quando o veículo chega bem perto. Flagramos também ciclistas sem nenhuma sinalização nas bicicletas. Se arriscando para atravessar a ponte ao invés de seguir pela passarela. Além do risco de acidente, à noite a ponte se torna também um local propício para assaltos. Já que a única iluminação que se vê por aqui é a da cidade e bem longe.